Fala galerinha do YouTube, Chiniga Vídeo na área, bora pra mais uma partida de Cruelff e Buggy Por que Cruelff e Buggy? Será que é porque ele tem os Bugs? Vamos lá, vamos pra mais uma partida e ver o que vai rolar nessa bagaceira Bicho, parece que eu ia cair lá na plataforma, que loucura, que loucura Vai colocar uma vidinha aí, né meu filho? Mas ó, nem a arma nem a vida ele põe, filha da mãe Agora resolveu, né? Tu prejudica pra caralho, velho Esse atraso de troca de arma, atraso pra colocar vida, putz, quebra qualquer player, mano Que quando você precisa, devia só, não vai ter Ah, vou pegar essa merda daqui pra ver Se é boa, ruim, vamos descobrir Isso é bom Parece que eu escutei passos Será que temos companhia? É, vou ficar aí, escolhendo a arma Isso, fica aí, certinho Puta que pariu, velho Ah, roger é roger, filha Foda-se Galera não gosta, mas peço numa arma top, mano Pestei o maluco escondido O maluco tá doente É, melhor do que nada, né? Nossa E essa travada? E aí, meu querido? Tudo bem com você? Tem alguém aí na linha? É, acho que não Não quero falar Eu escutei passos, mas acho que foi impressão minha Caraca, velho Puta que pariu Mano, esse banho que arrebenta Você tá louco Nossa, travou, mano Ah, velho Imagina você vai lutar com os caras E o que acontece esses bugs, mano? De lado, trava Isso é foda, velho Mas isso aí, sabe por quê? É por causa do emulador Emulador é uma bosta Aí falaram que iam lançar a versão de PC Todo mundo grudou pra ver o que ia acontecer O que aconteceu? O cara pulou pra trás Esses caras são feidão, velho Infelizmente E tá bugando Tá bugando pra caralho Infelizmente Quem joga de emulador passa por esses perrengues aí Ainda mais se você tiver um PC merda igual eu tenho E aí Preiro, bote Provavelmente é bote O cara não ia se matar com essa merda, né? Aí vamos dar uma confididinha lá, né? Não custa nada É, missão é sempre bom Bom Vamos lá atrás dos nossos queridos Airdrops O que eu acho interessante é que esse helicóptero aqui na base aérea Ele respawna Mas há algum tempo que eu percebi que eu havia destruído ou roubado o helicóptero daqui Ele aparece de novo ali Cadê? Cadê você? Nossa, que travada, velho Meus amigos, não é fácil Jogar com um computador ruim é uma merda Ah, mas é cobertinha jogar computador contra o celular Cara, ele separa, velho Para de pensar essa merda Se for detectado que você tem um PC, um controle, alguma coisa Ele separa, cara Você só vai lutar de igual para igual Deixa eu ver Temos um jogador, um pre Quem será que tá aí? Passou aqui pertinho, hein? Vamos lá e xerir, né? Airdrop incoming Na dúvida É o lance é o seguinte Se a gente tem dúvida, a gente tem player e bot Atira e mata para valer Airdrop has been delivered Vai saber Pá, já temos armas personalizadas a caminho Minha arma mítica, não sei, cara Parece que tá meio Meio fraca Você sabe por quê? Porque além de você conseguir arma mítica Você tem que comprar para você poder Você tem que tirar outra roleta Tipo, caríssima também Para você pegar alguns itens Para não dar para poder trocar pelo nível da arma Você entendeu como é que é? Olha a palhaçada, velho Resumindo Quem tem dinheiro Quem tem dinheiro compra arma mítica E compra personalizado E vai equipando ela Vai melhorando Eu ganhei sem querer arma mítica Não tenho grana para comprar uma arma decente E vamos se lascando com o que temos aí Minha parte dos jogadores estão eliminados Chato isso, né? O jogo dá vantagem para quem tem dinheiro, mano Porque se o cara tiver arma mítica Toda equipada no máximo Puta merda Ah, mas não tem nada a ver Ah, tem sim Pega aí, ó Você pode até nas caixas de airdrops Airdrops E... Vocês encontram aí a arctic mítica Vai titular Um tiro e uma morte O dano dela é super forte, cara E o pessoal vem falar que tem esperança Tem sim Airdrops Pelo amor de Deus Olha que travada linda Se é na pré-aerobot Nós vamos descobrir já já É assim que eu trocar de arma E ver para onde esse remelhante foi E ver para onde esse remelhante Airdrops 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 O banheiro É r ANDERSON Namá Airdrops 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 Que saque tique Preiro bot Pela roupa Não sabia Mas pelo armamento deve ser bot Aí o cara correu dos tiros, ficou esquisito isso Aquele outro será que fugiu, morreu O que será que aconteceu com ele? Não há dúvida, meu filho É, preiro bot, não sabemos Pelo armamento Bom, 4 kills Por enquanto estamos todos suaves Nenhuma ameaça iminente Não pior que chegar aos players Olha lá, falei da base aérea Dá pra ver aqui, olha lá Eu peguei o helicóptero aqui, já apareceu de novo É muito lindo, né? Vamos ver Faz tanto tempo que está aqui em pausa Ah, cara, vai meu filho, pelo amor de Deus Isso aqui está tudo completo também Ah, não pega, vai, pega, pega, pega Que maravilha Tá bom Deixa eu ver aqui Amprei demais o mapa, né? Tem que tá bom Tá bom Vamos lá Vamos lá Vamos no sanatório Deve ter gente que está no sanatório Que incrível Deve ter louco O que eu falei Trocou, ó Trocou de câmera Eu odeio essa câmera, mano É igual Warzone Por que eu não jogo Warzone? Simplesmente porque os caras Fez palhaçada Falaram que Ia ter terceira pessoa No fim Só mostra a luvinha Tipo, está em primeira pessoa O personagem, mano Chato isso Em vez de vender skin Vende luva Que coisa desagradável Olá, tudo bem? Pra ir ou bote? Airdropa foi entregada É Tá estranho o jogo, rapaziada Isso eu falo Pra um bote fazer esse estrago Que fez aqui, ó Tá muito estranho Não é que vocês vão conseguir entender Tá estranho por quê? Parece que meu personagem Tá travado Tá duro, tá ligado? Ele não tem mobilidade, mano E dá aquelas congeladinhas Não sei se dá pra perceber No filme antes Mas eu sinto bastante Se vai movimentar o personagem Ele fica travado Tá ligado? É muito estranho Bom Vamos ao que interessa Eu não achei mais nenhum Bicho pra eles Os dois bichos Ah, não tem esse negócio Ué, agora que explodiu, mano Cês entenderam? Não pego nada Tá bom Vamos ali ver o que aconteceu com o helicóptero Tá esquisito, rapaziada Tá muito esquisito essa partida Eu tô com uma arma mítica Mas, ó É o que vem de fábrica, tá ligado? Tipo, pra você equipar ela Você tem que comprar Itens, liberar coisas E ela fica muito excepcional, cara Na moral Até a cadência de tiro dela é absurdo No entanto Tem que comprar Eu não tenho Espera aí, gente Espera eu chegar Olha aí Tá rolando um tiroteio ali, ó Nada Vamos lá Vamos lá See every dream Olha quantos caras Bastantes, mano Será que era um preso? Tá meio esquisito Meio não Bastante esquisito É, pra quem entendeu Entendeu Pra quem não entendeu Paciência Pra chamar atenção Só, rapaziada Ainda tem nada Despresta aqui? Que merda, hein? Cadê as granadas? Cadê as coisas? Não, cara Não pega isso, não Pelo amor de Deus Granadinhas Será que os caras Não tem granada ali também? Ah, vai eu de novo Não prestei atenção Cara, isso não faz isso Na partida, meu filho Pelo amor de Deus Nossa Olha lá Duas granadinhas Olha, que beleza Que delícia, cara Acabou São pequenas coisinhas Que podem ajudar Na hora da batalha Essa aqui deu Essa aqui é uma mesma Travadinha de base Você percebeu Ou eu jogo mapa Ou eu jogo a Que delícia Bom, matamos A granada Se é Breiro bot Vamos descobrir já É Provavelmente é bot Ai, caralho Vai meu filho Vai Eu confio em você Não, vamos usar isso aqui Mostrar nossa indicação aqui Vai Assim que eu consegui Vai ser Correndo de novo Mas é louquinho É louquinho É louquinho Tiro errado É rapaziada Ganhamos Uma partida Foi tranquila Sem dificuldade Mas eu senti que o Meu personagem Estava muito Travadão Ele vai reto Ele atira Beleza A movimentação dele Ele fica travado Ele fica fazendo assim E dá umas congeladinhas Não sei se dá pra perceber Mas aqui pra quem tá mexendo Eu sinto bastante Mas se gostou do vídeo Já sabe né Se inscreva no canal LAYER LAYER